Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de 1ª Tessalonicenses capítulo 5 a partir do verso 9 1ª Tessalonicenses 5 versículo 9 Não tem sido nada fácil Não tem sido nada fácil receber a revelação Da verdade Quando duas igrejas, elas guerreiam agora Opostas entre si No fim dos tempos E essas duas igrejas são Filadélfia e Laodiceia Filadélfia é uma igreja que tem pouca força Como vocês podem ver aqui Eu sou praticamente só quem dera teu prazer De apenas vir aqui no altar e pregar E ficar tranquila Que tem toda uma equipe trabalhando pra que tudo saia perfeito Mas a prova é o Senhor me preocupar com os detalhes Porque essa obra, vocês podem perceber, hoje é um culto temático Tá lotado Tá lotado Mas o normal dela é da pouca gente Essa obra, ela não é física O alvo maior dessa obra O povo que nos assiste pela internet Aprove a Deus me levantar com essa visão Desde que abrimos, transmitimos os nossos cultos ao vivo E essa visão, ela tem alcançado muitos Que estão presos Que estão presos Nas cadeias da inimiga de Filadélfia Que é a igreja de Laodiceia Amém? Porém, amados Deus Como vai dizer essa palavra Ele não nos destinou para a ira Então vamos ler Diz assim a palavra de Deus Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 Versos 9 ao 11 Porque Deus não nos destinou para a ira Mas para recebermos a salvação Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós Para que quer estejamos acordados Quer dormindo Vivamos unidos a Ele Por isso exortem-se E edifiquem-se uns aos outros Como de fato vocês estão fazendo Exortem-se É chamar atenção sim Uns dos outros Deus Ele não nos reservou para a ira O que é a ira de Deus, irmãos? É o inferno Deus criou o inferno para quê? Nada é por acaso Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios Lúcifer caiu Isaías capítulo 14 A partir do verso 11 Fala especificamente dessa queda Ezequiel 28 Também a partir do verso 11 Relata o que Lúcifer era antes da queda E lá em Ezequiel 28 Diz que Ele era querubim ungido Para proteger Para proteger o que? Igreja O louvor do céu É por isso que Ele odeia Quando alguém louva o Senhor aqui Pode ser até no playback Muitos músicos passaram por essa obra Mas nenhum estava santificado Sobramos eu no louvor A Thalita e a Rosinete De todos que já passaram Porque é preciso entender a guerra A guerra é pela adoração Então quando Lúcifer cai Diz lá em Isaías 14 Verso 11 Já foi derrubada no inferno a tua soberba Com os sons da tua harpa Essa harpa não é literal Essa harpa Ela designa Todo o instrumento musical e a voz Lúcifer tinha domínio De todo o instrumento musical Até os que nem existem aqui na terra E ele também cantava E quando ele cai Isso é derrubado no inferno Deus cria o inferno Para Satanás e seus demônios Amém E essa música caída Ela entra na terra legalmente Através de que? A única legalidade para o diabo agir Entendam nessa noite É o pecado Então Adão comeu do fruto E quando ele peca A humanidade tem acesso A música caída Portanto tudo que não adora Deus Automaticamente adora o diabo Toda música secular é do diabo Até aquela que você coloca Para sua filhinha dormir Quem sabe Até aquele parabéns para você Até aquela vela que você assopra No seu aniversário Eu não sou testemunha de Jeová Porque eles não comemoram o aniversário Porém O Senhor me falou que há por trás Quando você assopra a vela Você está fazendo pacto Sem saber Toda adoração é um culto disfarçado Então cuidado O inferno foi criado para o diabo E seus demônios Anjos que caíram por rebelião Mas todo aquele que morre sem Jesus Vai parar lá É preciso aceitar Jesus A cruz de Cristo Vale aqui na terra Enquanto você nasce e morre Até o seu último suspiro A cruz está válida Depois que você morre Ou é céu Ou é inferno Céu se você creu No Senhor Jesus Como seu Salvador Inferno se você não creu Ou creu E se desviou No meio do caminho É por isso que a irmã cantou Guarde o que você tem Para que ninguém tome a sua coroa A igreja de Filadélfia Jesus escreve Guarde o que você tem Para que ninguém te tome a tua coroa Você sabe o que significa a coroa? É a sua salvação Então Deus Ele nos destinou Para a salvação A Bíblia diz a todos Quanto a Ele receberem Deu-lhes legalmente o poder De serem chamados Filhos de Deus Todos aqui Aceitaram Jesus Amém? Então agora Guarde o que você tem Ajeite o que precisa ser ajeitado Porque até o tempo Para se consertar Está acabando Eu quero te dizer Nessa noite E vamos abrir em Miqueias Capítulo 5 agora Capítulo 5 Versos 2 a 4 Enquanto vocês procuram Quando o Senhor Estabeleceu essa obra Aqui em Belém do Pará Muitos não acreditaram Eu lembro que Eu fui convidada Para ser capa de uma revista Essa revista Por sinal Nunca saiu Deus sabe o que faz A mamãe lembrou desse episódio E eu lembro que A primeira pergunta Do repórter Foi Por que Mais uma igreja Em Belém do Pará? Por que mais uma igreja Dentre tantas denominações? E na época Eu ainda não tinha Essa resposta Essa resposta Ela estava sendo formada Na minha vida E ela só me veio Com dois anos de obra Nós abrimos Final de 2014 Essa revelação Veio Na virada De 2016 Para 2017 Dois anos E um pouquinho depois Mas hoje É porque Eu entendo Que é porque Não estava agradando A Deus O que já tinha aqui Então Dentre tantas denominações Mas todas Laodiceia Laodiceia É a igreja Que Jesus disse Que se não se arrepender Vai para o inferno Laodiceia Laodiceia É todo sistema Que registra Como denominação Evangelica Para não pagar impostos Serem isentos E assim Viverem De doações Ou seja Dízimos Dízimos e ofertas Então você É só tirar Qual é a única igreja No Brasil Que Não vive De dízimos e ofertas A única igreja No Brasil Em que os pastores Sustentam E não os membros Então naquela época Era para eu ter dado Essa resposta Mas Deus ele tem o tempo certo Para todas as coisas Não é irmãos E aqui em Miqueias Capítulo 5 Dos versos 2 a 4 É uma espécie De resposta de Deus Sobre o porquê Esta casa de oração Em Belém do Pará Belém é uma cidade Desacreditada No resto do Brasil Belém e o Acre Coitados de nós Ninguém quer vir Para Belém Ninguém quer ir para o Acre Vamos ser sinceros Porque eu nunca fui baú Aliás Esse é o meu O meu lema Eu falo mesmo Eu nunca fui baú Para guardar nada Então é isso Não dão a mínima Irmãos O Brasil acha Que o Brasil É São Paulo e Rio Vamos falar bem a verdade? Mas aqui o Senhor fala E tu Belém e Efrata Posto que pequeno Entre os milhares de Judá De ti sairá Que governará em Israel E cujas saídas São desde os tempos antigos Até os dias da eternidade Portanto Os entregará Até o tempo Em que Aqui está de parto Nós vamos já ver Essa parturiente Tiver dado a luz Essa já é a tipologia Essa já é a tipologia da mulher De Apocalipse 12 Então o restante de seus irmãos Como Natanael Feito por aí Laodiceia é uma igreja Que diz ser rica E de nada E de nada ter falta Aliás Ela está com os templos lotados Mas sabe o que Jesus Diz dela? Que ela está cega Nua e pobre Jesus aconselha Que ela compre colírio Para ver Porque está cega Jesus diz que está Com tanto nojo Desse sistema Lá em Apocalipse 3 16 Que ele está a ponto De vomitar Imagina Jesus O filho de Deus O próprio Deus Com vontade de vomitar Uma igreja É muito sério Não é irmãos? Isso não é brincadeira Segura aqui Que não dá para mim Eu me mexo muito Então Está aqui a explicação Para aquela revista Que nunca saiu E agora sim Irmãos Vamos abrir em Apocalipse 12 Vamos para a palavra Principal dessa noite Aleluia É forte Como Deus age Então nós preparamos Uma temática Toda de espaço Vocês estão vendo Algumas estrelas Um sol Vocês receberam Os brindes Todas as mulheres Receberam O brinde é Na verdade São três chocolates Mini chocolates Que é Dois em formato De lua E um em formato De estrela A nossa irmã Leda Está aqui Ela fez esse chocolate Vamos aplaudir a irmã Glória a Deus Ela foi Atrás Dessa forma Quase botei Ela doida E eu Nossa Cotei com várias Doceiras Mas ela foi a única Que achou Eu creio que é porque Deus tem um grande propósito Para a tua vida Nessa obra Nada é por acaso Nada é por acaso E olha Vou falar uma coisa Para vocês Está precisando De obreiros Aqui E muito Pessoas dispostas A darem tudo De si Por essa obra Pessoas dispostas Até a morrer Pelo nome do Senhor São esses Os adoradores Que o Pai procura Então vocês receberam Um chocolate Quantas já comeram? Quantas já comeram? Estava bom? Amém Glória a Deus Leda Pelas suas mãozinhas Ungidas Então gente Por que toda essa temática? A gente vai ler agora aqui O livro de Apocalipse Então vamos lá Aí já está também? Apareceu no céu Um sinal extraordinário Uma mulher vestida de sol Com a lua debaixo dos pés E uma coroa de doze estrelas Sobre a cabeça A mulher vestida de sol Com a lua debaixo dos pés E uma coroa de doze estrelas Quem seria? Obviamente que essa mulher é Israel Não é amados? Israel segue até hoje Um calendário lunar Israel Israel Possuiu no passado Doze tribos Que tipologizam Essas doze estrelas Na cabeça da mulher E a vestimenta de sol Como seria alguém vestido de sol? O sol ele brilha mais do que tudo No sistema solar O sol é chamado de astro rei Quem brilha mais do que tudo? Quem é como o sol do meio dia? Ora É o rei dos judeus É Yeshua É Ramashiah É Jesus O Messias E ela estava grávida E gritava de dor Pois estava para dar a luz Então apareceu no céu Outro sinal Quem é este bebê Que está sendo gerado No ventre da mulher? É nada mais que a igreja Mas espera aí Somente uma igreja vai ser poupada Em Apocalipse 3.10 Jesus diz a Filadélfia Porque guardaste a palavra da minha paciência E não negaste o meu nome Eu te livrarei Da grande tormenta que há de vir Para pôr à prova Os povos da terra Que tormenta é essa, irmãos? São os sete anos de tribulação Dessa tormenta Jesus promete livrar A teoria correta É a do pré-tribulacionismo E é que essa igreja Como Filadélfia adota E é a que eu percebi Que todo o que tem um coração Humilde e contrito Também adota Quando você ouvir de uma pessoa Eu sou meso Ou eu sou pós-tribulacionista Pode pesquisar a vida dessa pessoa Essa pessoa provavelmente é arrogante É orgulhosa Quer ser a dona da verdade Porque para ir contra o que está Explícito na palavra, né, irmãos? Então ela estava grávida E no versículo 3 em diante Então apareceu no céu um outro sinal Detalhe, irmãos A Bíblia fala de sinais Durante toda a Bíblia Nós vemos sinais A Maria foi dado Que sinal Um anjo apareceu para ela E disse Darás a luz a um filho E lhe porás o nome de Jesus Porque ele livrará O povo de seus pecados Deus Como ele Utilizava no deserto Os sinais para guiar o seu povo De dia Uma coluna Era noite a coluna de fogo De dia era o quê? Uma coluna de fumaça Então sinais 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 Só que em Apocalipse 12 É o único capítulo De toda a Bíblia Que fala Um grande sinal No céu Como se esse fosse o maior E esse sinal Nada mais é Do que o arrebatamento É por isso que ele fala, irmão É verdade Grande e misterioso Porque o arrebatamento Ele vai ser sim Num sopro Os pós ficam loucos Como assim Arrebatamento secreto É, vai ser E tu tá fora Porque tá pregando a mentira Tá pregando o engano E a Bíblia diz É daquele que tirar Ou colocar Alguma palavra Nesse livro aqui Então não vai subir Mas eles querem tanto ficar, né Querem morrer como mártires Bora lá só tu, meu amigo Bora lá só tu Porque eu profetizo Que toda essa igreja Vai subir no arrebatamento Não me interessa Como tá a sua vida hoje Não me interessa Eu vivo por fé E não por vista Se você chegou até aqui Se você quebrou o seu orgulho É porque você tem propósito Você tem chamado E o Senhor quer te salvar Quer te arrebatar Quer te poupar Da grande tormenta Que há de vir Para pôr à prova Os povos da terra Então apareceu no céu Outro sinal Um enorme dragão vermelho Falando da queda de Lúcifer Um médico Mas eu te digo Você está respirando Você tem chance Você tem chance Da eternidade O dragão colocou-se diante da mulher Então o dragão Não precisa nem dizer, né gente Mas eu vou perguntar Eu quero ouvir a uma só voz Igreja Quem é o dragão? Esse mesmo A Lene A Lene ela fala assim Do capeta O próprio É a gíria dela já A minha eu não sou baú A dela é o próprio Então ele arrastou Tá? E se colocou diante da mulher Olha que cara de pau Gente, o dragão O diabo sempre odiou Israel Por que que ele odeia tanto Israel? Porque a salvação veio de lá Jesus é um legítimo judeu Jesus cumpriu toda a lei Jesus justificou a nós Nós não somos judeus Coitados de nós A gente Se eu soubesse o que diz lá em Levítico Não farei tatuagens em seu corpo Eu sou o Senhor Gente, quando eu vi esse versículo Eu já tinha feito 23 tatuagens no meu corpo Então eu sou uma gentia Eu não sou judia Você é gentil Você não é judeu Mas Jesus nos igualou perante a Deus Ele nos deu a chance De sermos filhos De sermos um só povo Com os judeus Jesus Ele veio para unir Jesus ele veio para salvar Jesus ele veio para igualar Ele é o fim de toda injustiça Ele é o fim Só ele poderia fazer de mim uma pastora Só ele Mediante o monturo do qual eu saí O lixo desse mundo Jesus me deu um novo nome E nessa noite ele quer te dar também Ele quer te dar E ele se colocou diante da mulher Que estava para dar a luz Para devorar o seu filho No momento em que nascesse Então ele quer devorar a igreja em Filadélfia Porque ele sabe que a igreja em Filadélfia Será arrebatada E por que a igreja nasce da mulher Irmãos? Por que que a igreja nasce de Israel? Quem começou a pregar o evangelho? Os judeus, irmãos Os primeiros apóstolos eram o que? Judeus A igreja nasce de Israel, sim A salvação vem de Israel, sim É por isso que ele quer devorar o filho Mas ela deu a luz a esse filho E era um homem, era um varão Que governaria todas as nações com cetro de ferro Aqui fala no futuro Ela deu a luz a um filho O homem que governará as nações com cetro de ferro O que é esse? Governará as nações com cetro de ferro A igreja em Filadélfia será arrebatada Participará de sete anos de bodas Enquanto a terra vive os sete anos de tribulação Vai ser a nossa vingança, né irmãos? Jesus fala mesmo a Filadélfia Olha, eu farei com que aqueles que se dizem judeus Mas não são Pelo contrário, eles mentem Eles são sinagoga de satã Eu vou fazer eles virem prostrados aos teus pés, Filadélfia E eles saberão que eu te amei Então vai ter sim um mimo especial Para os arrebatados Vai ter um casamento de sete anos Você sabe quanto tempo dura um casamento judeu Lá em Israel? Sete dias Só que a Bíblia diz que um dia para Deus é como mil anos Na verdade, Deus chama esses sete anos de semana Tanto que Ele falou, o profeta Daniel Daniel escreveu as setenta semanas Não é, amados? Então Deus, Ele não vê como a gente Então o que para Ele pode ser sete dias? Para nós vai ser sete anos Enquanto isso, a terra vai estar gemendo É justo O que vocês acham? Eu acho que é super justo Porque se eu que estou me guardando Sair do mundo Sair do monturo mesmo, gente Pequei muito Caí muito Mas me arrependi O sangue de Jesus valeu para mim Ajeitei a minha vida Parei, parei Quem me conhece sabe A minha vida hoje é de casa para cá Até a academia eu larguei Eu disse, o que eu estou fazendo aqui? Até demônio eu expulsava dos professores Na musculação Eu disse, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso não é para mim, não O lugar que eu venho para relaxar Sabe, para cuidar do meu templo Aí vem professor endemoninhado aqui para mim Porque era uma coisa, gente Que eu estava ali no remo O cara vinha Ei, tu era mais Te preferia quando tu era do mundo Te preferia quando tu cantava Aquele rock lá Eu falei, sai agora demônio Em nome de Jesus Rica dela baixura E calabassou Toda academia olhando, gente Eu falei, não Isso não é para mim Sabe, quando Jesus entra É outro nível É outra vibe É outro nível O prazer que você tem é outro Hoje se eu vejo alguém bebendo Eu tenho vontade de vomitar Hoje se eu vejo alguém fumando E sinto o cheiro de cigarro Eu tenho vontade de vomitar Mas eu fumei cigarro Dez anos da minha vida Dos dezoito aos vinte e oito anos Eu bebi e não era pouco Papai que o diga Ele tinha uma garrafa de uísque Que ele ganhou de um irmão dele Eu acabei Era aquela garrafa enorme Aquele black label Então tudo isso Meus pais viram Mas eles oraram E uma hora Eles me alcançaram Eles não Deus é tão perfeito Eles não só me alcançaram Como eu virei a mais crente da casa Irmãos Eu que tive que jogar fora Toda a bebida de casa Cadê a Marlene? A Marlene se lembra Ah tá lá dentro A Marlene viu esse dia gente Foi assim tenso Joguei vinho Joguei tudo No lixo Que é assim quando o Espírito Santo entra Onde abundou o pecado Vai superabundar a graça de Deus Esse é o nosso Deus Então por que que eu não mereço Estar em sete anos Enquanto a terra Vai estar se ferrando aqui Mereço Mudei gente Me arrependi Por que você também não se arrepende? Ainda tem tempo Eu tive dois anos Para mudar O meu tempo Foram dois anos Eu me batizei Em setembro de 2012 E em setembro de 2014 Eu estava abrindo essa obra Junto com meus pais E tinha sido ungida Pastora já Dois anos Para eu falar em línguas Dois anos Para eu receber batismo Com o Espírito Santo Foi o tempo Que a prova E a Deus Me diz Intoxicar do mundo Mas eu te digo Hoje Se você decidir Você não vai mais ter dois anos Porque o tempo está acabando Talvez você tenha seis meses Talvez o que Deus fez comigo Faça contigo Em dois, três meses Eu não sei Como eu disse Um dia para ele É como mil anos Amém? Então merecemos sim Nós que renunciamos ao pecado Eu que estou há seis anos Sem nem beijar na boca Se o homem fala Você é linda Eu já bloqueio o pavor Porque eu acho que O homem de Deus Para mim Não vai ficar falando isso Por direct, gente O homem que é de Deus Ele vai vir aqui Nesse altar Olha, essa é a minha mulher Eu quero me casar Com essa mulher Eu quero assumir Essa obra aqui com ela Coitada Bichinha Bichinha está desde Três horas da tarde De salto Para lá e para cá Quem chegou antes Viu Fico doidinha, gente Então que negócio De você é linda Oi Não vi aliança No seu dedo No live Vocês acreditam Que eles ficam procurando Eu falando Gente, Jesus está voltando Não vi aliança No seu dedo Não É cada uma Olha Só Jesus na minha vida Mas eu mereço Eu mereço Porque eu tenho me guardado E você Você tem se guardado Do pecado? Você tem Renunciado Aquilo que Jesus te pede? Não sei o que ele vai te pedir Para mim ele pediu O meu emprego Para mim já são cinco anos Sem falar com a minha única irmã Essas coisinhas básicas Não sei para você Mas graças a Deus Eu não fui por um câncer Eu não fui por uma doença Eu não perdi uma perna Eu não fui abandonada no altar A minha dor A minha dor não é maior Nem menor que a sua Cada um com a sua cruz Jesus disse Venha após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Talvez para você Ficar cinco anos Sem falar com a sua irmã Você já estava doido Porque tem gente Que não aguenta um dia De desprezo Gente Eu quando eu fico Chateada com a mamãe Eu passo um dia Sem falar com ela Ela fica doida já Ela bate no meu quarto Vamos conversar Então Deus sabe O limite de cada um Irmãos Eu estou de boa Seis anos solteira Juro para vocês Inclusive De boíssima Correr o risco De ser arrebatada E não casar Não ter tido filho Eu prefiro a eternidade Porque Jesus disse Lá em 1 Coríntios 2, 9 As coisas que o olho não viu E o ouvido não ouviu E não subiram o coração do homem São as que Deus preparou Para os que o amam Então se é melhor Do que tudo Que meu olho viu É maior do que tudo Que meu ouvido ouviu E nem passou Pelo meu coração Por que eu não vou querer Gente Ai me desculpa Mas é muita burrice Vocês que tem medo Do que vem por aí Em se tratando De eternidade É muito apego As coisas desse Ai eu nem casei Ai ainda nem ganhei dinheiro Me poupe gente Tudo isso vai ficar O que vai ficar Para sempre Para sempre A sua salvação Ou a sua condenação Já pensou Para sempre No inferno No lugar de choro E ranger de dentes No lugar onde Não há chance Mais de arrependimento Deus me livre Deus me livrou Muito irmãos Quem assistiu Meu testemunho Sabe Números livramentos De morte Que eu tive Dirigindo Embriagada Com homens loucos Namorando Que podiam Ter me matado Quando a gente Tinha brigas horríveis Por causa de ciúme Só eu e meu Deus Sabemos Só eu e ele Ninguém pode julgar Então nós merecemos Sim essas bodas Voltando ao assunto E esse filho Ele foi arrebatado É esse que governará As nações Eu parei aí Com o centro de ferro Significa que a igreja Em Filadélfia Vai governar No reino milenar Então vamos Para a ordem Dos fatos Qual é o próximo Evento na agenda De Deus O arrebatamento Depois do arrebatamento Esse arrebatamento É para toda a igreja Não É para somente Uma igreja Que está Em Filadélfia Apocalipse 3 Dos versos 7 Ao 13 Depois você lê Depois desse arrebatamento Enquanto Filadélfia Vai estar em 7 anos De casamento Com o noivo Quem é o noivo? Jesus Só que nessa bodas Ele já vai ser o esposo Porque ele vai desposar a noiva A noiva vai subir Como uma virgem Ah, mas você fala Poxa, mas eu aprontei Eu não estou mais virgem Sim, gente Mas você lavou As suas vestes No sangue do cordeiro Para Deus Você vai ser como uma virgem Amém Depois disso 7 anos 7 anos de tribulação 7 anos de casamento Para Filadélfia 7 anos de tribulação Para quem? Para a Laodiceia Que ficou aqui Para os ímpios Para aqueles que não aceitaram Jesus A tempo do arrebatamento Ainda vão ter mais uma chance Nesses 7 anos Tá? Muitos me fazem essa pergunta Ainda vai ter chance Nos 7 anos de tribulação? Sim Não recebendo a marca da besta E não negando o nome de Jesus E isso significa o que? Que você vai passar fome Você vai apanhar Você vai provavelmente morrer martirizado Vão cortar o seu pescoço Na frente da sua família Você vai passar sede Porque você só vai poder comprar e vender com a marca Você vai ter que andar se escondendo Em cavernas Em casarões abandonados Muitas vezes você vai ter para comer o dia inteiro Uma colher de feijão Porque vai ser alimento Que vai estar sendo conseguido De forma ilícita Porque realmente só vai dar Para comprar e vender com a marca Então por que não ir agora, gente? Por que não ser poupado? Para que esse orgulho? De querer ver? Jesus disse Bem-aventurados os que Não viram e creram Pela fé você já viu Olha aí A neném está até chorando Entendeu? O Espírito Santo nela Sentindo a dor De quem vai estar na tribulação As crianças são puras, né? Então Filadélfia governará no milênio Vai ter o arrebatamento Sete anos de tribulação Vinda de Jesus No final desses sete anos Ele vem com as nuvens No arrebatamento Jesus não desce da terra Amém? Jesus, ele encontra a igreja Nos arres Então ele vai descer No final dos sete anos Vai ser a segunda Vinda dele na terra Qual foi a primeira? Ele em carne Ele veio em carne Nasceu de uma virgem Viveu 33 anos Morreu crucificado Ressuscitou Subiu aos céus Então ele desce No final dos sete anos Derrota o falso profeta E o anticristo Com o sopro de sua boca Tudo isso está em Apocalipse, tá? No capítulo 1 Já começa a falar sobre isso E Leva o seu povo, né? Leva Vai ter o encontro de todos Isso está lá em Apocalipse 7 Quando João fala Quem são esses de vestes brancas? E Jesus disse pra ele São os santos que vieram Da grande tribulação Então aqueles que não negaram Jesus Não receberam a marca da besta Por mais que tenham morrido degolados Tenham morrido martirizados Eles vão participar junto com Filadélfia Mas Filadélfia já levou a melhor A melhor parte é o casamento Tá? E aí depois vem o milênio Aí milênio todo mundo junto Os santos que vieram da grande tribulação Que vai vir os judeus também Amém, irmãos? A Bíblia diz que os judeus Eles vão ter que fugir para o deserto Isso fala nessa palavra Vamos continuar Então arrebatamento Tribulação Milênio Armagedom Batalha final De Jesus contra Satanás E todos os condenados ao inferno E Nova Jerusalém São cinco eventos A ordem é essa Vamos recapitular Arrebatamento Sete anos de tribulação Milênio Mil anos com Cristo Sendo governador dessa terra E nós em Filadélfia Regendo as nações com vara de ferro Aí vai ser o governo do Mashiach Aí vai ser top Porque o cara é perfeito Nunca errou Imagina um presidente perfeito Vai ser maravilhoso, né, gente? Depois do milênio Armagedom No milênio Detalhe, Satanás é preso mil anos, tá? Pra gente poder viver em paz com Jesus Ele ainda não é exterminado Ele é preso No Armagedom ele é solto Aí ele vem com tudo pra cima da gente Só que Jesus vem na nossa frente Então vai ter essa batalha Né? Diz na Bíblia Multidões no Vale da Decisão Porque está perto o dia do Senhor No Vale da Decisão Então é o Vale de Armagedom É a batalha do Armagedom A batalha final E aí sim Jesus vence Olha, piroa, neném Com o Armagedom E vem a Nova Jerusalém Né? Que vai ser As bodas Ainda é tipo uma sala VIP No céu Ainda vai ter o céu mesmo O céu vai ser a Nova Jerusalém Pensa Aí vai ser top também Então assim, gente Eu sei que é meio confuso Principalmente porque a maioria Está ouvindo isso pela primeira vez As igrejas não pregam isso Porque as igrejas são o que? Registram Para não pagar imposto E viver de dízimos e ofertas São Laodiceia Laodiceia está cega Não está vendo nada disso Está nua e está pobre Entenderam por que? Vocês nunca ouviram isso? Vocês foram vítimas até aqui Mas se até aqui vocês não tomarem uma decisão E ficarem somente em Filadélfia Aí vocês vão pagar o preço Porque vocês estão insistindo no erro Já receberam a verdade Tá bom? Então o filho foi arrebatado Para junto de Deus E de seu trono É a igreja em Filadélfia Versículo 6 Gente, eu estou em Apocalipse 12 É porque eu vou falando e explicando A mulher fugiu para o deserto Então Israel fugiu para o deserto Para um lugar que havia sido preparado por Deus Para que ali a sustentassem durante 1260 dias Sabe quanto tempo dá 1260 dias? Três anos e meio Então vão ser os três últimos anos e meio Da grande tribulação Israel vai ter que fugir E Deus preparou um lugar Não está na Bíblia com esse lugar Os estudiosos apontam Petra na Jordânia Eu estive lá no passado Fez um ano que eu estive lá E olha, eu vou falar uma coisa para vocês Gente Parece que é lá mesmo Porque ali o Espírito Santo testifica Te dá uma tristeza Uma vontade de chorar Parece que Deus abre o cenário E a gente vai fazer uma caravana Daqui da casa de oração para Israel Quem é que vai conosco? Eu creio Olha, o Senhor ontem já falou aqui No culto de meio dia Falou que ia dar um tempo para nós De seis meses em Israel E que ia dar o domínio da língua hebraica Para todo mundo que estava fazendo o curso Então eu creio que vai mais gente Eu creio que pela fé, gente Deus vai dar essa viagem para nós Porque abre muito entendimento Depois que a gente está lá Então provavelmente é Petra na Jordânia Mas a Bíblia não fala, tá? Isso foi uma experiência que eu tive com Deus lá Eu estive lá e testifica Eu fiquei muito mal naquele lugar Como se você sentisse a dor do povo judeu A dor da mulher Amém? Aí começa a onda, né gente? A onda começa aqui no 7 Então houve uma guerra no céu Miguel e seus anjos Quem é Miguel e seus anjos? Jesus Jesus é a tipologia do anjo Miguel Grava isso Quem é o anjo Miguel? Tipologia de Jesus E seus anjos Jesus e seus anjos Lutaram contra o dragão E o dragão e os seus anjos Revitaram Atrevidos, né irmãos? Mas se o diabo teve coragem De tentar Jesus no deserto Jesus 40 dias sem comer E sem beber Ele é atrevido mesmo, gente Olha, ele me deu uns sonhos Essa semana que eu disse Mas que capeta Pra ver se eu ia cair, gente Sabe? Mas sonhando mesmo Eu reprendi Entrei em guerra Eu falei palavras Tudo inconsciente Se eu for falar isso pra qualquer um Vou achar que eu tô louca Mas eu tenho certeza Que vocês acreditam em mim Porque essa é uma igreja valente Eu tô tomando posse já Revitaram, gente Mas estes não foram suficientemente fortes E assim perderam seu lugar no céu Satanás é derrotado Os demônios são derrotados Aplauda, Senhor, por isso Porque Ele é Deus Aleluia E o grande dragão foi lançado fora Ele, aí agora fala, né É a antiga serpente Chamada Diabo Satanás Que engana o mundo todo Mas a gente já pescou muito antes, né, irmãos? A gente é muito safo na Bíblia Aqui só tem safo Fraquinho não fica em Filadélfia, não Não fica mesmo Ele e seus anjos foram lançados à terra Então ouvi uma forte voz do céu que dizia Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus E a autoridade do seu Cristo Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos Que os acusa diante do nosso Deus dia e noite Eles o venceram pelo sangue do cordeiro E pela palavra do testemunho que deram E diante da morte não amaram a própria vida Já tá falando dos mártires da grande tribulação aí Tá E a gente também agora Porque se for preciso a gente morre por Jesus Eu tô preparada Gente, eu tô super preparada Não tô mais nem pra nada, não Nada mais nesse mundo me encanta Nada mais me seduz Se der, deu Se não der, desce Se tiver que casar e ter filha Eu quero Claro, eu tenho 33 anos Eu tenho o direito de sonhar com isso Mas se não der, tá de boa Quando eu vou pros pais Velhas piram quando eu falo isso Que eu falo pra umas velhas Assim de 70, 80 anos Elas Como assim? 30 e 30 Como assim tá de boa? E muitas delas na prostituição, né irmãos? Infelizmente Depois de velha ficam prostitutas É porque a gente tá vendo isso agora Entendeu? Às vezes foi traída Às vezes ficou viúva Ao invés de refazer a vida Conforme a palavra Cai na gandaia, irmãos É, sim Contrata garotos de programa É, o mundo tá assim lá fora, irmãos Mas eu tô de boa Tô preparada pra tudo Beleza Onde é que eu tô aqui? Ah tá Não amar a própria vida Portanto, celebrem os céus E os que nele habitam Quem são os que vão habitar no céu? Aqui nós Quem são aqui os futuros moradores do céu? Aleluia Evandro, tu és Levanta a mão Eu profetizo Mas ai da terra e do mar Pois o diabo desceu a vocês E está cheio de fúria Porque sabe que lhe resta pouco tempo Vamos lá Agora O que é isso, gente? O diabo já desceu Quem é que duvida que o diabo já desceu na terra? Pelo amor de Deus Olha a terra do jeito que tá Diabo já tá causando aqui, gente Agora tem uma notícia ruimzinha Vai ficar pior nos sete anos Então imagina pior do que já tá, gente Porque aqui ainda tem o Espírito Santo agora A Bíblia diz Que o Espírito Santo Quando a igreja for arrebatada Adélfia Tá acabando a pilha Cadê o outro? Quando a igreja for arrebatada O Espírito Santo vai se retirar da terra Então nos sete anos de tribulação Vai ser cada um por conta Não vai ter mais Espírito Santo Vai ter mais Espírito Santo pra te guiar Pra te dizer o que fazer Então vai ser punk, gente E a palavra também diz Que haverá fome na terra Quando o Espírito Santo se retirar Mas não fome de pão Nem sede de água Mas de ouvir as palavras do Senhor Não vai mais ter Biblina Assim não, irmão Vão confiscar Governo do anticristo Vai tirar todas as Bíblias Vai queimar Quem viu na novela Apocalipse? Fizeram uma fogueira, gente Ali Queimaram todas as Bíblias E arragargalhando O povo do capeta Então foi o que a irmã Nete Abriu o culto hoje Um dia não haverá Não haverá mais nada disso Que a gente tem hoje Não haverá Espírito Santo Não haverá graça Não haverá Bíblia O tempo é agora, irmãos O fim é agora O diabo já desceu a nós Ele está irado Ele sabe que ele resta pouco tempo O fogo de Deus já pode ser sentido Em toda a terra Jesus não está mais às portas Jesus já passou da porta Então esse é o tempo Eu quero te convidar nessa noite A se arrepender Ajeitar o que ainda falta E a gente tem que ser forte, irmãos Nesses últimos dias Porque a Bíblia diz Que a igreja será arrebatada Numa era de apostasia Não de avivamento Tanto que você vê quem pregando avivamento Nessa época Laodiceia Estou doida para citar nomes Está coçando a língua Mas não vou falar Porque eu não sei o meu alcance Eu sempre falo isso Hoje eu sou pequenininha Mas eu não sei o que Deus vai fazer Talvez quando eu for arrebatada Meus vídeos Sejam úteis no YouTube Para quem ficar Ou talvez eles sejam confiscados Então eu não tenho dimensão De como Deus está agindo Através da minha vida Talvez para eu Ficar sempre com os dois pés no chão Amém, igreja? Para eu não Me envaidecer Deus sabe de todas as coisas Mas a verdade É que eu quero Que você abra a sua Bíblia Em 2 Timóteo Capítulo 3 Dos versos 3 ao 5 Enquanto você procura Eu concluo meu raciocínio A igreja subirá Numa era de apostasia 2 Timóteo capítulo 3 Não haverá avivamento Coisa nenhuma Sai dessa ilusão Então não haverá avivamento Haverá apostasia O que que a gente está vendo Irmãos? Apostasia Blasfêmias Pessoas falando que Jesus é gay Jesus é travesti Isso daí é o que? Isso é avivamento? Pelo amor de Deus Isso é apostasia E dá as bravas, irmãos Escândalos nas igrejas Levita que pega pedindo droga Amasiada Morando junto com o namorado Pedindo droga É cantora gospel Em esquema de corrupção É assim, gente Vocês acham que isso é avivamento? Isso é apostasia Então diz assim Segundo Timóteo 3 3 ao 5 Saibam, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos Porque haverá homens amantes de si mesmos Já tá, né, gente? Avarentos Avarentos Presunçosos Soberbos Blasfêmos Desobedientes A paz e mães Ingratos Profanos Sem afeto natural Irreconciliáveis Caluniadores Incontinentes Cruéis Sem amor Para com os bons Traidores Obstinados Orgulhosos Mais amigos Dos deleites Do que amigos De Deus Tendo aparência de piedade Mas negando a eficácia dela Destes Afasta-te Que era é essa? É uma era de apostasia A igreja sobe no auge dessa era Ou seja, ainda vai piorar Porque o que que acontece aí, gente? O que que acontece aí? Israel completou 70 anos Dia 14 de maio desse ano Nós estamos em 2018 Se você está me vendo da grande tribulação Não receba a marca da besta Pelo amor de Deus Eu já tô longe Já tô longe Graças a Deus Eu mudei Se você não quis Eu e toda essa igreja aqui Porque eu creio A gente já tá longe Mas você ficou Então não negue o nome de Jesus Se você tiver que perder a cabeça Perca Mas pelo amor de Deus Não vá pro inferno Aplicou a marca da besta É inferno, gente Não tem mais volta, não Não vai ter volta Não vai ter Israel completou 70 anos Em 14 de maio desse ano Uma geração pro judeus É de 70 a 80 anos Amém? A Bíblia diz em Mateus 24 Não passará esta geração Sem que todas essas coisas se cumpram O que são todas essas coisas? Aquelas 5 coisas que eu falei pra vocês Arrebatamento, tribulação, milênio Milênio não, né? Milênio já é depois, na verdade As duas primeiras coisas Arrebatamento e 7 anos de tribulação Então Se uma geração Bora calcular É de 70 a 80 anos O arrebatamento Tem até mais 3 anos pra acontecer Porque são 7 anos de tribulação Isso a Bíblia fala no livro do profeta Daniel Que são 7 anos Tá bom? Então Se tem 7 anos Gente Uma geração é de 70 a 80 Tem mais 10 anos Pra que todas essas coisas se cumpram Se já tem 7 anos estabelecido Tem até 3 pra igreja ser arrebatada Pra mim 3 anos É muito, gente Porque eu já tô com a vida ajeitada Então eu Eu desejo o arrebatamento Eu quero que seja hoje Por mim seria agora Mas pra quem ainda não ajeitou a sua vida É pouco tempo, irmãos É pouco tempo Vocês viram como a hora Tá passando rápido? A gente olha no relógio, tá? Aí a gente olha de novo Parece que passou meia hora Quando você vê, passaram 3 horas Isso não é normal, gente Isso não é normal O relógio está acelerado A meia noite o noivo veio Lembra-se da parábola das 10 virgens? Lá em Mateus 25 A meia noite o relógio tá pra dar Tá pra dar, tá pra dar A meia noite o noivo vem 5 noivas estavam prudentes 5 estavam néssias Então 3 anos, meu Deus 3 anos É muito pouco Eu tenho uma irmã ainda no mundo Eu não sei quem você tem Nas garras do diabo No mundo Eu não sei Eu não sei quem você vê Que diz que é crente Mas tá fazendo tudo errado Envergonhando o nome do Senhor A verdade É que Desde 14 de maio desse ano Nós temos 10 anos Nós temos 10 anos pra tudo acontecer Entre eles Os 7 anos de tribulação Amém Eu creio Eu Isso não tá na Bíblia Pelo amor de Deus Lá vem os fariseus me julgarem Mas eu Apocalipse 12 Apocalipse 12 Na verdade Gente A igreja já foi arrebatada Quando chegar lá Porque eu creio no Apocalipse Como um livro De ordem Cronológica Então se você for ler o Apocalipse É No capítulo 5 A igreja já foi arrebatada Então eu creio que ele vai servir Na grande tribulação O Apocalipse 12 Só que a gente Pra nós Já foi revelado agora Vocês estão entendendo O que eu tô falando? Tá claro Isso Deus revelou Porque nos ama Lembram-se Da primeira palavra Dessa noite Deus não nos destinou Para a ira Mas para a salvação Por isso Ele adiantou Isso aqui A mulher de Apocalipse 12 Apocalipse 12 Em si Amém A igreja já subiu A partir do capítulo 5 Dos 6 em diante É pra quem fica Entendeu? Você quer ficar? Então vamos se consertar Irmãos Eu vou cantar um louvor agora E no final dele Nós vamos orar Tá ligado aqui né Tua câmera? Tava né? Tá eu vou Eu vou cantar um louvor agora Que fala de sete trombetas Você pode se colocar de pé E no final Nós vamos fazer um ato profético E eu vou pelo poder Do Espírito Santo Revelar De um por um Aqui nessa casa E você esteja preparado Para o que o Senhor For te falar Porque pode doer Tá bom? Então Volta lá Tira do frizz Vamos arrumar Eu não quero estar aqui Irmãos Eu não vou estar Então vamos nos arrepender agora Enquanto há tempo Enquanto há cruz Enquanto há o Espírito Santo Nessa terra Amém? Glória a Deus Pode soltar Irmã Oh Senhor Leva-nos contigo Deus Queremos ser esse filho Varão Pai De apocalipse doce Oh Oh Uma mistura de sangue com fogo A terça parte deste mundo queimará Eu quero estar distante, quero estar no céu Quando o anjo a primeira trombeta tocar O grande meteoro vai cair no mar E é a segunda vez que a trombeta soar Levando a terça parte à destruição Não quero estar presente nesta ocasião E é a terceira vez que a trombeta tocar Uma grande estrela do céu cairá Destruindo as fontes das águas Enquerenados muitos homens no verão A cada vez o sol não perderá a luz A lua não terá aquele brilho que seduz O dia vai ser noite, a noite vai ser dia Eu quero estar na glória junto de Jesus Ele virá, ele virá Ele virá, ele virá Ele virá, ele virá, ele virá Ele virá, ele virá, ele virá Ele virá, ele virá, ele virá Eu quero estar além de tudo E eu não pertenço a este mundo Eu vou guardar a minha fé Pra não perder minha coroa E adorar a excelência Todo poderoso Agora que o bicho vai pegar a igreja E quando pela quinta vez a trombeta tocar A porta da fé então se abrirá O mal será liberto para atormentar Aqueles que não foram fiéis a Jeová Os homens vão querer a morte se entregar E certamente deles Desesperadamente vão gritar perdão Durante cinco meses assim ficarão E quando pela sexta vez a trombeta tocar Duzentos milhões de anjos do inferno virão São eles cavaleiros da destruição Matando a terça parte da população E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta Haverá no céu grandes vozes que dirão Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo E ele reinará para o céu ver E os vinte e quatro anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus Se prostrarão sobre seus rostos e adorarão em espírito e em verdade Oh, aleluia! Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem Não quero estar aqui Eu quero estar com Jeová Eu vou me preparar Eu vou me preparar Aqui não vou ficar Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a este mundo Eu vou guardar Guarde a sua fé, Filadélfia Guarde a sua fé, Filadélfia Preciso andar em soltidade Oh, pra ver a face do meu noivo E adorar na excelência O Todo-Poderoso Adore ao Todo-Poderoso de Israel Adore o Sol que veste a mulher Adore Jesus Cristo Adore Yeshua Eu quero estar além de tudo Nós não pertencemos a este mundo Guarde a sua fé, Filadélfia Preciso andar em soltidade A ver a face do meu noivo E adorar na excelência O Todo-Poderoso Levanta suas mãos Pra receber o que vem do alto agora, igreja O Todo-Poderoso Assim diz o Senhor Purifica-te Oh, filha minha Eu estou aqui para pôr Uma coroa na tua cabeça Nessa noite eu coloco uma coroa Na tua cabeça de honra O que tenho para ti é honra Honra Lugar de ouro Lugar de honra Entre os príncipes da terra Eu te dou A língua dos eruditos Eu te dou Um cântico novo Eu te dou O que eu tenho para ti é maior e melhor do que tudo que já viveste O que eu tenho para ti É algo extraordinário Por estes dias eu vou te contemplar em sonhos pela madrugada E te direi eu A direção que quero Para o teu ministério Eu te pedirei um passo de fé E tu vais procurar a pastora Cátia Para falar isso Deus vai te dar insônia o que ele quer Procura ela E o Espírito Santo vai testificar no coração dela Para te ajudar Para realizar O que precisa ser feito E assim te digo eu filho Eu sou o Deus que habita Eu sou o Deus que abre caminhos no ermo E no meio do deserto eu faço um caminho reto para ti No meio do deserto eu traço o caminho que deve seguir Eu te dou um novo e vivo caminho E vai ser tudo rápido É uma questão De um ano Grava esse dia 25 de agosto de 2018 Daqui a um ano Tu estarás aqui testemunhando Coisas que só Deus podia fazer Oh assim diz o Senhor A sua serva O que tenho para ti é obra O que preciso de ti é obra Tu sabes o tempo que te dei livre E é para usar isso para mim Tu sabes Porque eu tenho falado contigo Porque eu tenho falado contigo mulher Eu tenho te dito Eu tenho te dito Eu tenho aparecido para ti em visão E as vezes tu perguntas Eu te digo nessa noite Eu te digo nessa noite filha Minha noiva Minha amada de minha alma O tempo está acabando Porém antes do arrebatamento Tu serás honrada O que vem para ti O que vem para ti Nessa obra Nessa obra Eu te darei Sou eu que pelejo Sou eu que pelejo pela tua vida Sou eu que estou tratando de tudo Eu vejo uma festa Eu vejo uma festa De casamento belíssima Eu vejo coisas finas Eu vejo coisas Que tu não vais acreditar De onde poderia ter saído Mas o Senhor vai te dar Mas o Senhor vai te dar Sabe por que? Eu vou te dizer uma coisa Nessa noite E não sou eu Juliana Que digo É o Senhor Jesus Porque eu escolho quem quero Porque eu não vejo como o homem O homem vê com os olhos Mas eu sou um dos corações Eu te dou tudo aquilo Que tens me pedido Eu vejo uma festa Mas o Senhor manda te dizer Que a cerimônia deve ser feita Nessa casa de oração A parte de cultuar Cultua na casa de oração E a festa eu te darei E eu te darei num lugar belíssimo Ah, eu te darei naquele lugar Que os ricos fazem Porque eu sou Deus Iera la tchera la soirela Se crê recebe E nessa noite o Senhor te diz Varão de guerra Oh, rabaxere Canta la iera la tchê Eu te sondo e te dou Muito mais do que pediste Ou pensaste Sabe, muitos te julgam Sabe, muitos dizem Esse aí Hum Esse aí No que ele pode dar Mas eu sou o Senhor Eu te tomo pela mão direita E digo, filho Não temas Eu sou contigo Até a consumação dos séculos Farei eu uma grande obra Iera la tchera la soire calabás Porque eu sou o Senhor dos exércitos Eu te uso com armas poderosas de guerra Eu te revisto de autoridade Nessa noite Eu vejo como se fosse um escudo do teu tamanho E o Senhor me fala Um metro e setenta e oito Um metro e setenta e oito É o tamanho desse escudo Ele te reveste Ele te reveste Ele te protege Guerreia com Ele Coloca Ele na tua frente Ele é um escudo imaginário Mas Deus vê Os anjos veem Os demônios veem E temem Tu crês que Jesus é Deus Fazes bem Porque até os demônios creem E tremem de tanto temor Guerreia com esse escudo Eu te passo Ele agora Essa é bem Amém, varão Nessa noite o Senhor Ele te reveste também de um ministério Algo de cura Algo de cura Eu te vejo expulsando câncer Eu te vejo expulsando a AIDS Eu te vejo expulsando a enfermidade Tome posse Tete, 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 anda lá, base Canta lá, baiera, lá, tchera, lá, suíre, lá, e cala, vá Ministério de cura Ministério de cura Recebe E nessa noite Mulher Varoa Varoa valorosa Eu te dou Eu te dou Sabe por que eu te dou Porque muitas vezes as pessoas pensam uma coisa É porque elas não veem como eu vejo mesmo Oh, rabaxeira e de calabaz Muitas vezes tu esperaste o teu milagre em certos lugares Muitas vezes tu achaste que manifestações eram de Deus Mas não eram Porque eu não sou Deus de confusão Eu habito em templos limpos E aqui está a limpeza de minha glória Não veja o que te disseram que é pecado Porque o pecado Eu convenço no homem Eu sou o Senhor Não há outro além de mim E o que estás vendo aqui nessa noite Te fará mudar Recebe uma nova mente Recebe uma mentalidade renovada Conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Abre Deus E nessa noite Te dou eu Uma espada afiada de ouro Te dou eu Uma ousadia diferente Te dou eu Algo que vão pasmar quando te verem no altar Agora sim vem de mim Agora sim eu estou no negócio Recebe Está descendo Está descendo Está descendo Tê, 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 tê Alaba Cê canta Alaba Suíri Andalaba Chelsea Nessa noite o Senhor te renova Recebe renovo Do alto da cabeça até a planta dos pés O Senhor te coloca um conhecimento novo O Senhor te coloca algo Que nunca ninguém fez O Senhor te coloca algo Que a tua família vai dizer Mas por que ela Ou a tua família vai questionar Mas tu vai dizer que Davi era o menor da casa Mas tu vai dizer que Davi estava lá no pasto cuidando das ovelhas Davi não era um homem como seus irmãos Seus irmãos eram guerreiros e sabiam atirar Mas ele só sabia cuidar de ovelhas Porém o Senhor o capacitou Para ser o maior rei que Israel já teve E foi da raiz dele que veio o machia Como Davi ele te dá autoridade Para matar o leão e o urso E também autoridade no louvor Para tocar a harpa em adoração a Deus Em nome de Jesus E nessa noite o Senhor te fala Filhinho Vou eu te dar uma intrepidez na pregação Não pensas que te levei as águas à toa Vou eu te usar para pregar para o teu pai Tu vai dizer para ele Tu vai suspeitar Tu vai dizer Olha pai O Senhor sabe que o Senhor Jesus está voltando O Senhor sabe que se o Senhor não se consertar O Senhor não sobe E o Senhor vai te colocar versículos no meio da mente Varãozinho Ele vai dizer Não temas com o que há de falar Porque o Senhor falará por ti Aleluia Eu te vejo em pregação no meio da rua menino Pega a tua Bíblia e fala Porque muitos vão se converter Oh rabaxerie cantarabax Eu te vejo como uma rainha Eu te vejo como vejo Esther Eu te vejo guerreando pelos necessitados Eu te vejo falando pelos que não tem voz Oh rabaxerie cantalaiera latiei Recebe a unção de mirra Recebe a unção que purifica Recebe a unção que te dá graça Recebe a unção que te dá paz Recebe o sono dos justos Recebe, recebe, recebe varoa Está descendo uma unção Como de mirra Há anjos neste lugar Eu vejo um atrás de ti Um na frente E eles estão te entregando algo Que o Senhor te prometeu Há três anos atrás E tu sabes o que é O Senhor não vai falar aqui Porque tu sabes E é pra tu testificares nesse altar Recebe nessa noite Recebe Oh rabaxerie decalabaz Vem Deus na vida desta serva Oh Deus coloca nela um cântico novo Oh Deus faz ela falar pra família dela Oh Deus tira toda a hipocrisia que há no meio dela Oh Pai faz ela exercer o chamado Oh Deus porque tu já visitaste ela Meu Pai tu já disseste o que queres dela Mas ela teme de sobremaneira Deus ela se acha sozinha Pai ela diz Eu sou tão só Como é que eu vou fazer coisas grandes Que tu me dizes Senhor Mas o Senhor te diz Eu sou teu marido Eu sou teu Deus Eu sou tua voz Eu sou tua providência Nesta noite recebe Recebe quem está vindo Recebe E nunca mais Te chamarão cidade deserta De agora em diante Bem-aventurada és Oh Deus vem sobre esta mulher Meu Pai A coroa deve ser incorruptível A coroa é incorruptível Pra ti O Senhor diz nessa noite Reveste De incorruptibilidade Aquilo que é corruptível Te lava no sangue Aprende a dizer não Tu tens uma dificuldade muito grande de dizer não Mas o Senhor quer de ti hoje Mais não do que sim Não eu não posso Não eu não vou Não eu não estou ao teu dispor Eu estou ao dispor de Jesus Cristo A ordem pra tua vida é Diz não E o Senhor te dirá sim Pra tudo que tu queres Tudo que estás pedindo em oração Depende mais dos teus não Do que os teus sims Se crer recebe Se crer muda Porque o tempo está acabando E eu já te dei muitas chances Diz o Senhor Eu não vou te dar a terceira Eu já te dei a primeira e a segunda Na terceira é condenação eterna Uou Abre a visão Discernimento perfeito na visão Nessa noite Deus É o que tu me mandas dizer A tua serva E eu vejo como se fosse ela A partir de hoje Do próximo culto Na verdade Ela invadindo Ela invadindo o louvor E colocando Profecias Falando O Senhor quer que tu pegue esse microfone aqui O outro lá E fale O Senhor tem te dito o que dizer Ele quer Ele quer Tu vai pegar esse microfone E falar tudo que o Senhor te mandar aqui A partir dessa noite No próximo culto Toda essa igreja já vai ver Irmãos é poder Que tá vindo dessa noite Tu cresce Porque alguma coisa que viste lá do outro lado Enquanto andaste Era proporcional ao poder de Deus nessa noite Duvido Assim te diz o Senhor A mediunidade é minha A visão é minha O dom é meu E eu uso com quem quero Santifica-te Porque aquilo que te dá prazer A partir dessa noite Não te dará mais Eu te vejo vomitando Eu te vejo enojado E vomita mesmo Porque a partir desse dia Do teu vômito Vai mudar tudo E o que vai passar Te dar prazer É a presença de Deus Eu transfiro toda unção Que está em mim Senhor Pra vida dele Ousadia Intrepidez Abre a boca Abre E fala Ainda há tempo Ainda há vaga Na viagem E me revela Senhor Que Tu tens que ir nessa viagem Porque ela mudará a Tua visão Eu vou te dar a providência financeira Eu sou o Teu provedor E eu vejo Tu e o réu nessa viagem Eu vejo Tu e o réu nessa viagem O Senhor tem falado com o Rodrigo também Nas madrugadas O Senhor tem chamado Ele não te preocupes O Senhor está visitando Ele O Senhor está falando E Ele tem ouvido Fica tranquila mulher Que no tempo certo Tu vai ver o que eu vou fazer E eu te digo Está perto Esse tempo está chegando Oh Prepara-te Passaporte na mão Porque Tu vai fazer o que eu te ordenar Não interessa como está a Tua vida Tu vai te dizer Mas eu não estou limpo ainda Mas é no caminho Mas é no caminho Como os dez leprosos Lembra da parábola Dos dez leprosos Todos foram curados Mas só um voltou Para agradecer E este um é o Senhor O Senhor te levanta Nesta noite Seja grato Seja grato Seja grato E o Senhor te falará Como deves retribuir Como deve ser essa gratidão Fica tranquilo Fica na brecha Eu tenho te visto E o que para ti Como eu fiz com minha filha Que te fala Nesta noite Entrega a vida dele No altar Entrega Vai agora naquele altar Vai agora Vai agora naquele altar E entrega a vida dele É aqui Te ajoelha nesse altar Entrega a vida dele Deus está te dando Teu milagre Vou eu fazer uma obra Conforme a minha vontade Na tua vida Eu te digo Não é tempo Não é tempo Para adiar mais nada Não é tempo Para deixar para amanhã As minhas coisas Diz o Senhor E o que eu te mandar Tu vais fazer Pode ser desafiador Tu pode te sentir incapaz Mas eu já te dei provas Durante toda a tua vida Que eu sou Deus E que eu não te deixo Faltar nada Tira todo o medo Tira toda a insegurança Porque o que eu tenho Para ti Vai se cumprir O que eu tenho Para ti Tem que se cumprir Eu sou o Senhor Que te prometo E cumpro Eu sou o Senhor Que te dou Eu sou o Senhor Que faço coisas novas Não tenha medo Não ache que tu vai ser ridículo Não ache que as pessoas Vão rir da tua cara Não aches isso Porque eu estou no comando Varão Tu sabes que não é tua filha Que está falando contigo Nessa noite Tu tens esse perfeito discernimento Sou eu o Senhor Quem diz Se tem ouvidos Para ouvir Desde pequenininho Entendido Nas escrituras Entendido Nas profecias O Senhor te autoriza Vida aqueles que estão mortos Faz esse canal e prega E o resto Deixa comigo Vem aqui neto Todos sairão profetizados Nessa noite Todos Deus Eis que te faço Eis que te faço Como coluna de ouro No meu templo Eis que te dou Um entendimento Diferente Nessa noite Algo que precisarás Para realizar A minha boa obra Vou eu te levar Para um grande canal De TV Vou eu te levar Porém Tu sabes o que fazer Tu sabes o porquê O para quê Eu vou te dar As ferramentas necessárias Para ajudar essa obra Ouça Essa obra precisa de ajuda Essa obra que precisa De ajuda Vou eu te capacitar Não tenha medo Não tenha medo Vai e faça Em nome de Jesus O que deve ser feito Aleluia Amém Eu abençoo o Senhor A vida dessas crianças Fica aqui na frente Eles não vão parar Eu vou orar daqui mesmo Eu abençoo o Senhor Faz deles Grandes homens E mulheres de Deus Em nome de Jesus Senhor Eu te entrego Esse culto Obrigada por essa noite Maravilhosa Estenda as mãos Sobre minha igreja Senhor Me protege De toda retaliação Pai Oh Oh Deus Protege a filmagem Desse culto Que tudo vá perfeito Para o Youtube Que tudo saia Conforme a tua boa Perfeita e agradável vontade Meu Deus Eu te peço perdão Senhor Pelas vezes Que eu tenho me desesperado Pelas vezes Que eu acho Que não vai vir A providência Pelas vezes Que eu me sinto Tão só Nessa obra Deus Ah Deus Eu te peço perdão Porque quando eu estou fraca É que eu sou forte Quando eu penso Que eu não vou conseguir Deus Tu te manifesta De uma forma Que eu só tenho A te agradecer Obrigada Deus Aleluia Esse culto está encerrado Aleluia Eu te peço perdão 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 Eu te peço perdão